A bomba de sódio e potássio é um exemplo de um processo de transporte ativo. O processo de transporte ativo pode mover substâncias contra um gradiente de concentração, o que exige gasto de energia através da quebra de ATP. A bomba de sódio e potássio move íons de sódio para fora da célula e íons de potássio para dentro da célula. A proteína transportadora de sódio e potássio está incorporada na membrana celular. Três íons de sódio e uma molécula de ATP pode ligar-se à proteína transportadora no interior da membrana celular. O ATP é quebrado em ATP e fosfato. Simultaneamente, a proteína transportadora muda de forma e os íons de sódio são transportados através da membrana e são liberados para o lado de fora. Nessa nova conformação, a proteína transportadora pode agora se ligar com íons de potássio no exterior da célula. Dois íons de potássio se movem para o interior da proteína transportadora a partir do exterior da membrana celular e o fosfato ligado à proteína transportadora é liberado. A proteína transportadora se modifica novamente, voltando à sua conformação original e libera os íons de potássio no interior da célula. Ela agora está pronta para repetir o processo. Vamos lá, vamos lá. O que é isso?